E fala aí rapaziada, aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje a gente reagir ao vídeo Finn e Jake vs Mordecai e Rigby Duelo de Titãs do canal dos 7 minutos Bora reagir aqui no final da minha opinião, da canalizada do vídeo Antes peço pra vocês seguirem as redes sociais, tá tudo na descrição aí O Snap, o Twitter, o Instagram, que é muito importante pra vocês seguirem Então bora reagir aqui, deixa eu me ajeitar aqui na tela E vamos ver esse Duelo de Titãs que promete gol Editado por Cúpula da Edição A RT, Gabriel Rodrigo, 7 minutos Do Duelo de Titãs Finn e Jake vs Mordecai e Rigby Lá vem os trocha que só tem graça pra quem fumar maconha Se nós somos oponentes, vocês vão passar vergonha Por quem tem mais moral, vocês vão ser humilhados Se bem que vem do desenho, seja tão acostumado Retardados, mal pagos nesse trabalho escravos Seu desenho é qualquer coisa, menos engraçado Então vem, fala pra mim Não fazer metade do que eu fiz, você assistiria o desenho de dois adultos indecis? Eu não, até porque isso seria verdade tempo Tenho coisa pra fazer, tipo defender meu reino Somos heróis aventureiros, sempre prontos pro combate E que aventura vocês vivem, além de limpar esse parque Olha só, Rigby, fala quem chegou A dupla mais foda, arrebentar no flow Querem nos enfrentar, seu maior erro Esses bostos humilhar, hein? Apenas um show Então vem, diz pra mim, qual problema meu chegado? Critica meu emprego e segue desempregado Ele quer ser revoltado É um menino assustado Nem seu próprio pai te quis Por isso foi abandonado e adotado Jake, por que largou o crime? Diz pra mim Você é um bosta, só presta pra ser bom e ser ruim É o cachorro que se estica E o humano que curte espada Eu nem quero imaginar o que cês fazem naquela casa É muito fácil vocês querer falar de nós Quando cês não são heróis E não tem a minha voz Nós não vamos no mundo Nem o trampo de vocês Cês fazem, cês são vagabundos O Mordecai é o cuzão que não arranja nem uma pp O Migue B é um imbecil Só faz merda atrás de merda E mesmo assim achar que se comparam ao fim e a mim A melhor parte do desenho Agora chega o fã Do meu tempo, do meu amigo da minha mina Não faz aventura Hora de cuidar da sua vida Enquanto você reclama Falando que eu tô na lama Eu pego sua princesa e boto fogo na minha cama O Jake casou com a Iris Teve cinco unicórnios Pra combinar com a sua testa com o Chico Tem multicórnio Todo mundo tá de prova Que a gente humilhou E a merda da terra de U Vai se tornar terra de U Quem venceu? Quem serão os próximos? Você decide Nos comentários Tu Eludite Olha o cabelinho Do outro Pedrado hein Olá internet Eu sou o Lucas ART Eu sou o Gabriel Rodrigues E nós somos os 7 Minutos Aí se você curtiu esse duelo de Titãs Novos Sabe o que você faz? Mano Dá aquele like Cabulosa Deixa o like pesadíssimo Muitos likes você acha que vai pegar? Eu queria bater 100 mil likes nesse vídeo Depende de vocês galera Porque Porque a gente deu nossa alma Pra fazer esse vídeo Não a alma Só esforço Mas tudo bem Inclusive o Seth tá voltando pesadíssimo agora Então se você quer ficar por dentro De todas as novidades Segue a gente no Twitter O meu Twitter é ArrobaRodTube E o meu é ArrobaRuCasperto Segue a gente lá que a gente tá postando um monte de coisa E direto a gente interage com vocês Bom E é isso Nós nos vemos no meu próximo vídeo Tchau Tamo juntos galera Falei pelo apoio Deixa o like Não tem opção de desver esse final não Que porra foi essa no final velho Ai galera Isso aqui foi o react do vídeo O Finn e Jake versus o Mordecai e o Rigby Tô até Mano Tô até vermelho Você é louco Tá Vamos lá Cara Que duelo de titãs louco E difícil De decidir Quem ganhou Cara Tô em cima do muro Porque Os dois lados zoaram o outro O Finn e o Jake Zoaram pra caramba O Mordecai e o Rigby E o Mordecai e o Rigby Também zoaram O Finn e o Jake Então mano Tô em cima do muro Tenho que pensar Tenho que pensar um pouco Porque tá difícil Antes de eu decidir Que eu vou falar da edição Que foi feita pela Cúpula da edição Cara Foda demais E eu curti esse novo estilo Do Atlantis Não é novo né Já trouxeram antes Mas Onde aparece o Lucas E o Gabriel Eu acho da hora E agora Vamos lá Vamos decidir Eu tô fazendo suspense aqui Porque tá difícil hein Eu vou ficar Com O Mordecai e o Rigby Tá Pra mim Eu acho que ficou Um pouquinho melhor Um pouquinho mais zoeiro Tá Não melhor Porque os dois ficaram bons Mas Um pouquinho mais zoeiro Deixa aí nos comentários Quem você acha que ganhou Mas Por mim Um pouquinho Assim Uma diferença bem Bem pouca Mas o Mordecai e o Rigby Eu acho que Ficou mais da hora Ficou mais zoeiro Tem umas partes ali Que foi uma zoeira pesada né Então eu achei que ficou mais da hora Tem uma parte onde o Mordecai e o Rigby Canta ali Que é assim É um menino assustado Nem o seu próprio pai te quis Por isso Foi abandonado Cara Essa parte Foi pesada demais Por isso que eu escolhi eles Mas Ficou muito bom Ficou muito equilibrado Foi um Dois de Thanos Muito foda E esse daqui foi o Reac Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aí seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Está tudo na descrição O Snap O Twitter O Instagram Que é muito importante E até o próximo vídeo Não esquece Deixa o like Falou Nossa que merda De falou né E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo